É o MC Rodolfinho, é o DJ RD Pega a visão, absorve se quiser É só tapar de qualidade, estilo Messi Escala eu pra jogar e não pra teste Jogador caro, cujo empresário é Dono de tudo, não dorme e me fortalece E os recalcado que tanto tentaram Nos vê caído, ó nós fortão, então esquece E aqueles que miraram e me erraram os tiros Explicação pra tal façanha fé no pai Me adiantei adiantando alguns que eu admiro E aprendi que no sigilo tudo vai Fala baixinho que as paredes tem ouvido Nem todos se alegrarão com a sua progressão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Fala baixinho que as paredes tem ouvido Se alegra ao ver a progressão dos seus irmão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Nem tudo é peito, é bunda, é nave, é porretão Dinheiro na minha vida é precisão Não me deslumbrei, não me deslumbrei Não me deslumbrei, aí não venderei A minha alma penso em tal desse simpão Fala baixinho que as paredes tem ouvido Nem todos se alegrarão com a sua progressão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Fala baixinho que as paredes tem ouvido Se alegra ao ver a progressão dos seus irmão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração É só tapar de qualidade estilo Messi Escala eu pra jogar e não pra teste Jogador caro cujo empresário é dono de tudo Não dorme e me fortalece E o recalcado que tanto tentaram Nos vê caído ao nóis fortão então esquece E aqueles que miraram e me erraram os tiros Explicação pra tal façanha fé no pai Me adiantei adiantando alguns que eu admiro E aprendi que no sigilo tudo vai Fala baixinho que as paredes tem ouvido Nem todos se alegrarão com a sua progressão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Fala baixinho que as paredes tem ouvido Se alegra ao ver a progressão dos seus irmão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Nem tudo é feito, é bunda, é nave, é corretão Dinheiro na minha vida é precisão Não me deslumbrarei, aí não venderei A minha alma pensa em tal desse cifrão Fala baixinho que as paredes tem ouvido Nem todos se alegrarão com a sua progressão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Fala baixinho que as paredes tem ouvido Se alegra ao ver a progressão dos seus irmão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mãoوق a sua progressão Muita cautela pra saber quem tá contigo Nem toda mão estendida é de coração Issoende Gala pra saber quem tá contigo BOB MangSmul Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto